Música Muito calor no terceiro e último dia de campeonatos nacionais em Mogadouro. A prova de fundo da elite masculina era a mais aguardada. Com quase 170 km para percorrer, era a prova mais longa dos 3 dias de competição. À partida alinharam 62 corredores. Com 7 km percorridos, a fuga do dia formou-se com 10 ciclistas na frente. Ivo Oliveira, Pedro Andrade, David Rivermento, César Martins Gil, Rodrigo Caixas, Gaspar Gonçalves, Rafael Reis, Gonçalo Carvalho, António Barbio e Bernardo Gonçalves. Mais tarde acabariam por juntar-se mais 4 corredores, Fábio Costa, Luís Gomes, Rafael Silva e Rui Oliveira. A colaboração era boa e na terceira passagem pela meta, a diferença para o boletão chegava aos 4 minutos e 30 segundos. Faltavam mais de 50 km para a meta, mas Ivo Oliveira decidia que era hora de ir embora em solitário. Ligou o modo de contra-relógio puro e galgou depressa o minuto de vantagem para o grupo perseguidor. O ciclista gayense rolava bem para alcançar mais uma vitória para a Hawaii Team Emirates nestes nacionais. Depois de 160 km em fuga, Ivo Oliveira chegou mesmo isolado por larga margem e pôde saborear o seu primeiro triunfo num campeonato nacional de fundo, depois de já ter sido campeão nacional de contra-relógio em 2020. Obviamente este título tem muito sabor, porque é um título que todos querem e durante um ano podes usar a camisola de campeão nacional distinta de todos os outros e o objetivo à partida era manter-la na equipa, a partir de 170 km de fuga e depois o meu irmão juntou-se no grupo intermédio, juntou-se à frente também e decidimos os dois que a falta de 3 voltas íamos fazer a corrida dura e a toda a gente colaborar bem. Também tivemos bom parceiros de fuga, mas decidimos que tínhamos de tornar a corrida dura, não podíamos deixar para o final e foi quando decidimos que ele ia arrancar e quando ele fosse apanhado eu ia dar o ataque pela certa e foi o que fiz e foi sofrer, sofrer, sofrer até à meta. Se Ivo manteve o título na equipa, depois da vitória de João Almeida em 2022, o seu irmão gêmeo, Rui Oliveira, confirmou a dobradinha para o Aetim Emirates. Chegou em segundo lugar a um minuto de 6 segundos, mas a tempo de comemorar a vitória em família. O pódio ficou completo por ciclistas naturais de Vila Nova de Gaia. Luís Gomes da Kelly Simoldes, o DO, finalizou na terceira posição. Na parte da manhã também tivemos competição e mais medalhados. 32 paraciclistas saíram para a estrada para pedalar num circuito de 7.100 metros. No final foram coroados 15 campeões nacionais. Na categoria B feminina, Ana Silva e Joana Silva sagraram-se campeãs. Jorge Pina e Bruno Santos foram os melhores B masculinos. Bernardo Vieira venceu em C1. Telmo Pinão em C2. Paulo Teixeira em C3. João Monteiro foi o melhor em C4. Miguel Pacheco venceu em C5. André Soares na categoria D. Sérgio Gomes venceu em H2. João Pinto em H3. Flávio Pacheco foi o mais forte em H4. Luís Costa sagrou-se campeão em H5. E Feliz Mina Gomes em H5 feminino. Nós somos uma modalidade que tem a capacidade de organizar os seus grandes eventos com as suas maiores figuras em qualquer parte do território. E fazámos-los em especial no interior de Portugal, porque há melhores condições de segurança e onde somos excepcionalmente acolhidos pela população. Passou mais uma edição dos Campeonatos Nacionais em Terras Transmuntanas. Durante três dias, Mogador foi a casa do ciclismo. Legenda Adriana Zanotto